No vídeo de hoje eu vou descobrir se esse Grimace Shake é real Beleza galera, eu tô aqui com o jogo do Grimace Shake Eu inclusive vi o Reinaldinho jogando esse jogo Então eu vou tentar jogar pra ver como que funciona esse trade do Grimace Shake Ó, pressione para começar Beleza, começa com um milkshake e... Tá, já tem o Grimace Shake aí Esse pelo visto é o Grimace, tá? Ok, era só um sonho, era só um sonho Todo sofá de casa e pelo visto eu tenho que pedir um... um lanche Tá, tá, acabei de pedir um lanche E o jogo começou O jogo começou e pelo que tá falando aqui Eu tenho que ir lá na porta receber o meu lanche Qual porta aqui é? Será que é essa? É, pelo visto não é essa não, isso aqui é só meu quarto Tá, vamos ver se é essa porta daqui É... opa, tem um lanche aqui Tem um lanche aqui e pelo visto já tem um Grimace Shake Beleza, agora eu tenho que voltar pro sofá Comer meu lanche e tomar meu Grimace Shake Beleza, senta aí aqui no sofá E já tô tomando o Grimace Shake, olha que delícia Agora pelo visto Eu acho que eu escutei algum barulho E eu tenho que procurar aqui Se tem alguém aqui nessa sala, né? Dá pra abrir essa porta? Não, não dá Beleza, vamos olhar Vamos analisar Deixa eu abrir esse aqui de novo Que é no meu quarto Eita Olha ali na janela Caraca, Grimace Shake Mano, onde que ele foi? Por onde que ele foi? Ele veio por aqui? Tá trancada essa porta mesmo? Porque ele veio pra cá Tá, pelo visto a porta tá trancada mesmo Tá, eu tenho que ver se essa porta aqui tá trancada também Tá, vamos abrir aqui Se o hambúrguer veio daqui Tá, não tem ninguém aqui Beleza, tá de boa então Vou voltar Que isso? Olha ele aqui Meu Deus Meu Deus Ele me pegou Eita Eu tô dentro da barriga dele Caramba, eu tô dentro da barriga do Grimace Shake, mano Tá, tem um negócio aqui bem estranho Tem o Grimace Shake Tem um peixe aqui também Tá, vamos por lá Vamos tentar chegar lá no final, né? Lá do outro lado Porque pelo visto é por lá que a gente vai sair Olha isso, tem um sanduíche aqui Tem um Grimace Shake gigante E eu tô realmente dentro da barriga do Grimace Shake, mano Ou seja, é aquela teoria, né? Se você toma o Grimace Shake Ele vem atrás de você Tá, vamos tentar chegar aqui do outro lado Beleza, cheguei Opa Opa Tô no caminho aqui estranho Pra onde que vai me levar isso aqui? Uh, caramba Acho que eu tô saindo, rapaziada Tô saindo Beleza Cheguei Ah, caí Eita Cheguei no outro lugar aqui que tem umas peças diferentes Acho que agora eu cheguei na barriga mesmo, tá? É, perdi Eu acho que eu não podia ter caído naquela É como se fosse o chão é lava, tá ligado? Tá, o jogo é legal Mas, mano Eu quero ver se esse Grimace Shake é isso tudo mesmo, entendeu? Vi muita gente aí falando um monte de coisa Eu quero tomar esse Grimace Shake e ver o que que vai acontecer Mano, inclusive a Natália tomou esse Grimace Shake E ela começou a ter uns sonhos bizarros à noite, tá? Então, assim Tomara que eu também não tenha esses sonhos bizarros Depois que eu tomei o Grimace Shake Vamos no drive-thru E vamos pedir esse Grimace Shake agora Chegamos aqui no drive-thru E agora chegou o momento, mano Vamos lá E vamos pedir o nosso Grimace Shake Vamos ver se tem, né? Teoricamente é pra ter Vamos ver Olá, boa tarde, qual pediu? Boa tarde, moça Olha, eu sei que é ultra secreto Mas eu preciso saber se você tem um lanche com o Grimace Shake Lanche com? Grimace Shake Tem? Tem? Tá Caraca, foi mais fácil do que eu pensei Pode ser esse, então Aninha, foi mais fácil do que eu pensei Eu também Eu pensei que ela não ia ter Caramba Tá, vamos lá Vamos pegar, então Obrigado Obrigado Tchau, tchau Consegui, rapaziada Tá aqui o Grimace Shake Beleza, galera Tá aqui o meu lanche Mano, eu não sabia que ia ter um lanche do Grimace Shake, mano É, veio uma batatinha Veio também um hambúrguer Mas, mano, vou deixar essas coisas de lado Porque o que importa aqui é o Grimace Shake, mano Olha que da hora Mano, dá pra ver que ele realmente é roxo, tá vendo? Ele é mais roxinho e tem um chantilizinho aqui em cima É, chegou a hora de experimentar, Aninha Você vai ter coragem mesmo, Breno Ai, eu vou ter que tomar, vou ter que tomar Eu tenho que saber de qual é que é desse Grimace Shake, entendeu? Vamos lá Preparada? Vamos lá 3, 2, 1 Bem gostoso, tá? Sério? É Tem um gostinho de frutas vermelhas Uma coisa mais frutada, sabe? Hum, gostei, tá? Você vai tomar tudo? Ai, nossa Tava gostoso, tá, esse Grimace Shake? Tô Mas, Breno, você não tá sentindo nada de diferente? Nada De verdade, tô normal, tô tranquilo Inclusive, agora eu fico até com um pouco de frio Porque por mais que tava calor, eu tomei o meu milkshake inteiro, né? Eu tô com frio agora Tomou ele todo, então deve ser que tava muito bom É, gente Eu vou esperar um pouquinho aqui, mas Eu acho que essas coisas que eles falam aí Que acontecem quando toma Grimace Shake É tudo de mentira, tá? Galera, é o seguinte Eu tô achando o Breno muito estranho Parece que ele tá meio que passando mal, mano Depois que ele tomou aquele milkshake Tá tipo muito, muito estranho mesmo Deixa eu só acender a luz aqui pra eu mostrar pra vocês Amor Amor Que isso? Apaga a luz, apaga a luz Meu bem Apaga a luz Por quê? Eu tô passando mal Tô passando bem mal, velho De verdade Aquele brilho é chique Mas não fez muito bem Eu não sei o que foi Não sei se, sei lá Caiu no estômago e aí não fez bem, sabe? Amor, tá tudo bem? Que isso? Não sei Meu bem Não me fez muito bem Mas isso não é vômito, tá? Isso não veio daqui Eu não sei de onde veio isso Que coisa estranha Amor, o que foi isso? Você tá esperando alguém? Não Amor, eu acho que tem a ver com esse Grimace Shake Ai, mano Não, não fala isso não Não fala isso não Eu acabei de tomar Vamos pro quarto Vamos pro quarto Vamos pro quarto Vai, vai, vai Fecha a porta Boa, boa, boa Mano Que estranho isso Amor, sério Vamos pedir ajuda Vamos pedir ajuda Ai, velho Eu acho melhor Eu acho melhor Pede ajuda Pega o celular E manda mensagem pra alguém Manda mensagem pra alguém Fala que, sei lá Tem alguém batendo na porta Se bem que, amor Ah, mano Eu acho que a gente tá exagerando Eu acho que, na verdade Não deve ter nada de Grimace Shake, velho Esse Grimace Shake Não deve ter nada a ver Com esse barulho que tá dando na porta Sabe por quê? Nem tá tão tarde assim Às vezes esse barulho na porta É um vizinho que tá tocando aqui Pra ver se tá tudo bem Sei lá Às vezes ele ficou sabendo Porque eu não tô me sentindo muito bem Amor, que vizinho É sério Isso não faz o menor sentido De verdade Que isso Você vai deitar, amor Deixa eu te falar Mas é o seguinte Eu vou lá olhar o que que é isso, tá? Não, meu bem Você não vai, é sério Relaxa, amor Eu vou lá E vou ver o que que é Eu não tô me sentindo muito bem Mas, pô Bateram aqui na porta de casa Deve ser alguém Precisando de alguma coisa Eu vou dar uma olhadinha Vou abrir a porta Eu acho que Não tem nada Ah Amor Ele tá lá na sala O Grimace Jake tá lá na sala Meu bem, você tá falando sério É verdade É sério Eu vi ele na sala Tá na gravação aqui Ele acabou de levantar Ele tá ali Eu não sei como que ele tá batendo nessa porta agora Pera aí, meu bem Você tá querendo me trollar, não tá? Que trollar, meu bem? O Grimace Jake tá lá na sala Eu tô falando sério Eu vi ele Ai, meu bem Sério Não vou cair nessa, tá? Dessa vez você não vai conseguir me trollar Ah, pronto Você tá achando que eu tô brincando Eu tô falando sério Eu gravei tudo Se você estiver achando que é mentira Fala na sala então pra você ver Quer saber? Eu vou mesmo Pega isso aí que eu vou lá Não, não Não, meu bem Que isso? Amor, sério Feio Ela foi lá na sala? Pelo amor de Deus Eu tenho que ir atrás dela Mas ele tá lá Ela tá achando que é brincadeira Amor Ai, eu vou ter que abrir de novo Amor Amor, é sério Tem alguém aqui? Ele tava bem aqui, ó Ele tava bem aqui Amor Não, sério Agora você não vai conseguir me irritar Eu sei que você tá aí Eu vi você saindo aqui Amor, para de brincadeira É sério Não tá na hora disso Pode aparecer Ai, ei Eu fui tomar esse grimace shake também Tá, pode ser que não tenha nada a ver com aquele grimace shake também Mas... Amor, é sério, véi Sai daí Vamos voltar pro quarto Amor, é sério, véi Você tá escondido em algum lugar? Ai, mano Amor Será que ela saiu na porta? Sei lá Era realmente algum vizinho precisando de alguma ajuda? E ela foi ajudar ele? Ou ela, né? Mas pior que eu acho que... Se eu olhar aqui, ó Tá tudo apagado, mano Ela não passou por aqui agora Meu bem, se você tiver escondido Eu não tô brincando, tá? Eu sei muito bem do que eu vi Eu vou te mostrar aqui na gravação Meu bem, isso não é hora de brincar desse jeito, cara Tá por aí? Tá em algum lugar? Ah, você deve ter subido, né? Tá bom Eu vou atrás de você Tá? Você tá por aí? Ó, se você tiver Acende uma luz aí Só pra saber onde você tá Meu bem É sério, velho Eu não tô brincando O que que você tá fazendo aqui, velho? Ah! O que é isso? O que que é isso? Oi Por que que você tava aqui? Eu não sei Eu só lembro da saída do quarto Como assim você só lembra da saída do quarto? O que 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 você tá fazendo aqui? Por que que você subiu aqui? Você tá querendo brincar comigo numa hora dessa? Não, meu bem Eu tô falando sério Eu só lembro quando eu saí do quarto Depois eu não lembro de mais nada Ah, meu bem Tá, vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá pro quarto, vem Vamos voltar lá pro quarto Ficar de boa Sabe o que eu tô achando? Você tomou esse Grimas Shake Eu tomei esse Grimas Shake Eu tô achando que a gente tá tendo tipo sonhos, tá ligado? Tipo uns pesadelos E aí a gente tá levando esse Grimas Shake É sério demais Vamos descer, vamos pro quarto Eu acho que tá na hora da gente dormir, tá? Não tá tão tarde assim não Mas é melhor a gente dormir logo Pra parar de ficar pensando essas coisas aleatórias assim Que obviamente não existem, né? Tá, deixa eu fechar isso aqui E mano, deixa eu acender a luz Pronto Acho que assim é bem melhor Vamos dormir agora Eu acho que sinceramente Tudo isso é porque a gente tomou esse Grimas Shake E aí acaba acontecendo Sei lá, a gente fica pensando demais Entendeu? É isso gente Vou finalizar esse vídeo Até o próximo e tchau O que será que aconteceu? Tudo não passa de um sonho? Ou tudo foi por causa do Grimas Shake?